Nós estamos aqui neste momento às margens do Rio Araranguá, com o Major Borges, do Corpo de Bombeiros, do 4º Batalhão de Corpo de Bombeiros do município de Criciúma, para fazer primeiro, Major, um levantamento, um balanço. Nós estamos aqui justamente às margens do Rio Araranguá, que era uma das preocupações que havia em razão dessas fortes chuvas que caíram. Mas visualmente, pelo menos aquilo que nós temos agora na tarde dessa segunda-feira, é de que essa chuva talvez ela não tenha causado tanto impacto assim nas margens do Rio. Mas quero deixar para o senhor, Major, aqui do Corpo de Bombeiros, esteve acompanhando para dizer para nós como é que foi o impacto aqui, primeiro, no Rio Araranguá, onde nós estamos. Boa tarde. Boa tarde, Tiago. Como sempre, a nossa região é vulnerável para esse tipo de efeitos de chuvas. Nossa região aqui da bacia do Rio Araranguá, bacia do Rio Maptuba, nós sabemos que seríamos impactados. Mas, diante de tudo aquilo que choveu, nós tivemos os efeitos negativos que foram poucos, porque o rio subiu, com certeza, mas não chegou a um nível preocupante, onde que as pessoas pudessem ter sido retiradas às pressas. Como foi uma subida gradual, através da administração municipal, que cuidou de fazer uma nova barra, isso, com certeza, ajudou para que o rio não subisse tanto. Então, as pessoas foram sendo retiradas de uma forma muito gradual e conforme a necessidade. Agora, Major, nós estamos aqui, até quero pedir para que o Nilson Carioca mostre aqui, Carioca, tem um medidor aqui da margem, da altura do rio, daquilo que vai levantando. Nós temos aqui uma medida de segurança. Essa medida chegou-se alcançada? Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Temos uma medida que é muito importante aqui nessa localidade, que é a medida de 2,60 metros. Por quê? Porque o local é a altura onde as comportas do bairro Barranca já não suportam mais. Quando chega nesse nível, a água começa a entrar no bairro Barranca. Isso aconteceu aqui na localidade. Mas, como a chuva acabou reduzindo, o rio já está baixando e agora nós temos 2,18 metros. 2,18 metros é uma medida tranquila agora, Major. A gente não considera mais nenhum tipo de risco. Mas, nesse momento, Major, a gente vê que o rio está com, apesar de ele estar com um volume tranquilo, a gente vê que subiu um pouco os limites dele pelas laterais aqui, não trazendo tanta preocupação. Mas, na região aqui, aonde é a região aqui do 4º Batalhão, que vem desde Uruçanga até Passo de Torres, como é que se deu? Como é que foi o levantamento? O que o Corpo de Bombeiros avalia aqui nesse momento? Sim, tivemos alguns problemas. Apesar da bacia do rio Mampituba, rio Aranaguá, não tivemos grandes problemas, mas tivemos grandes atendimentos na região de Uruçanga e também em Forquilhinha. Esses dois locais foram os locais do nosso batalhão de mais impactados, onde tivemos que atuar com um pouquinho mais de agilidade, com um pouquinho mais de gente e material para poder ajudar a toda a população que mora nessas localidades. E como é que está nesse momento agora, Major? Principalmente, acho que a região de Uruçanga, talvez tenha sido uma das mais afetadas ali. Como é que está nesse momento esse atendimento? O Corpo de Bombeiros continua prestando atendimento, continua buscando as famílias? Como é que está essa situação toda naquele momento, naquele local? Hoje, nós estamos em uma situação de tranquilidade, porém uma tranquilidade ativa. De que forma? Estamos com os materiais, gente nos quartéis, prontos para atuarem, na medida do chamamento da necessidade. Então, nós sabemos que as chuvas podem retornar, então as equipes estão ainda mobilizadas. Agora, Major, o senhor toca num ponto muito importante, sobre a questão do retorno das chuvas. Há uma previsão por parte da Defesa Civil Estadual de que ela possa estar retornando a partir da próxima quinta-feira. A gente já tem o solo molhado, o solo encharcado, já há um nível do rio, como a gente está aqui agora, vendo até alguns entulhos passando pelo rio ainda, galhos, árvores, está elevado. Qual é a preocupação e como o bombeiro trabalha neste momento, levando em conta esse risco potencial que tem pela frente? Da mesma forma que nós trabalhamos na primeira oportunidade, nas primeiras chuvas, nós estamos com todo o material preparado, separado, com os efetivos reforçados, para caso tenha necessidade, porque, como falaste muito bem, o solo está encharcado, saturado, pode ser com uma quantidade de chuva inclusive menor, nós podemos ter um efeito pior. Então nós continuamos trabalhando e monitorando essa situação para atuar conforme a necessidade. Agora, Major, para a gente encerrar a nossa conversa aqui, porque como é esse risco potencial, a partir dessa semana também não se tem muita dimensão do volume de chuva que pode cair, da forma que já está, é muito provável que o volume seja muito menor do que aquilo que já caiu, mas como a gente já tem a incidência nessa semana, há um risco. A população, os nossos ouvintes que estão aqui agora acompanhando o programa, que estão acompanhando, qual é a orientação que se passa agora para esses próximos dias aí, caso a chuva realmente retorne para a região? Bem, assim como todos, todo órgão de segurança, a população também tem que tomar os cuidados. O primeiro cuidado nesse quesito é a preparação. Tem que se preparar realmente para que possa estar chovendo. Se chover, o que eu vou fazer? Vou sair de casa, vou por causa de um parente, por causa de um familiar? Tem que tomar cuidado realmente, estudar tudo isso, os mantimentos estão guardados. E se realmente a chuva vier, fique em casa, não transite em locais onde não conhece os buracos, as ruas. Quando a lâmina de água é grande, nós não temos como enxergar e podemos cair em buracos, correntezas. Então fique em segurança na sua casa.